Olá, muito boa tarde para você. Meio dia, 28 minutos. Agora as notícias da região. A última semana de 2011 começa com o saldo de duas mortes no Natal de Rio Claro. Foram dois homicídios no fim de semana. O primeiro no bairro Cervezão. Vinci Antunes Dias foi morto com um tiro na cabeça. O outro assassinato aconteceu no bairro Terra Nova. E segundo a polícia, Lúcio Mauro Flor foi morto com tiros na nuca e nas costas. Até agora não há informações sobre os autores dos disparos. A polícia pede a ajuda da população e qualquer denúncia pode ser feita pelo número 190 da PM ou pelo 197 da Polícia Civil. E em Piracicaba, um assaltante se disfarçou de Papai Noel para roubar uma chacra no bairro Tupi. Foi na noite do sábado. Ele chegou de gorro de Papai Noel e camisa vermelha, rendeu um soldador e levou R$ 4 mil em dinheiro que seriam pagos aos funcionários que estavam trabalhando na festa de Natal. Até o momento não se tem pistas desse Papai Noel ladrão. O Natal pelo menos nas estradas da região nesse ano parece que foi bastante tranquilo. A repórter Janaína Moro traz agora para a gente as informações do balanço nas rodovias. Bom, Thalita, a operação da Polícia Rodoviária só termina à meia-noite de hoje. Mas um balanço prévio da Guarda Nacional Republicana aponta que neste ano foram menos acidentes e menos mortes nas estradas em relação ao mesmo período do ano passado. Nos três primeiros dias foram contabilizados 596 acidentes, 166 menos que no ano passado. Foram oito mortos e 27 feridos graves. Aqui na região de Rio Claro, na rodovia Washington Luiz, o movimento é bastante intenso nesta segunda-feira, mas ficou bem abaixo do que o esperado. As centrovias, que é a concessionária que administra o trecho, esperava 230 mil veículos. E foram registrados 179 mil veículos de sexta a domingo. E neste período, de acordo com a concessionária, foram 14 acidentes com 15 vítimas e, felizmente, nenhuma vítima fatal. Janaína Moro, de Rio Claro, para o Região Notícias. É, e veja agora o que também é notícia nesta segunda-feira pós-natal. Vamos às manchetes do dia na região. Região Metropolitana registra três mortes e nove feridos durante o Natal, destaca hoje o Jornal Todo Dia. No caso mais grave, sete adolescentes foram baleados em Campinas. Em Arthur Nogueira, corpo é sepultado após 23 dias. Jovem de 27 anos estava desaparecido desde que saiu de casa para comprar cigarros. Ele morreu atropelado. Em Santa Bárbara do Oeste, Romi anuncia a compra de empresa alemã por mais de 20 milhões de euros. A aquisição prevê 100% das ações da empresa. E em Piracicaba, é tempo de brincar. A Gazeta mostra que hoje é dia de estrear brinquedos e se divertir com o presente do Papai Noel. E em Rio Claro, o dia ontem foi de entrega de presentes. Crianças receberam de voluntários brinquedos arrecadados pelo Rotaract. O caminhão carregado de brinquedos percorreu as ruas da cidade e estacionou no bairro Nova Rio Claro. Uma grande fila se formou para receber os presentes de Natal. Meninos e meninas foram presenteados e voltaram para casa animados com a doação. Uma simples maneira de garantir um Natal mais feliz para essas crianças. 350 brinquedos foram doados em dois bairros de Rio Claro. Bom, e você vê agora como foi a celebração do Natal para os católicos. Aqui em Rio Claro, fiéis lotaram a paróquia Imaculada do Coração de Maria para celebrar a Missa do Galo no sábado. Foi uma noite de oração. Para quem procurou a igreja na véspera do Natal, encontrou simbolizado a imagem do verdadeiro sentido da data. O presépio tem lugar em destaque e o coral anuncia o Natal. A Missa do Galo é uma tradição católica antes realizada apenas à meia-noite. Agora acontece mais cedo, isso para garantir a participação dos fiéis. Nessa celebração em Rio Claro, a missa teve até encenação teatral. O jeito diferente de celebrar o nascimento do menino Jesus. E agora uma dica para quem deseja voltar a estudar em 2012. Uma boa oportunidade é aproveitar os cursos oferecidos pelo EJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos. E as inscrições já estão abertas em Rio Claro. O Vlada de Santos traz os detalhes. Para quem deixou os estudos, é uma oportunidade de voltar e completar ou começar o ensino fundamental. E é sobre esse assunto que eu converso com a diretora pedagógica da Secretaria de Educação de Rio Claro, Valéria Vieira Vélez, sobre as matrículas para os interessados, como proceder? Todos interessados devem ir até uma escola municipal para fazer a sua matrícula. Levando o RG, ou certidão de nascimento ou casamento, o comprovante de escolaridade e um comprovante de residência. Lembrando que as escolas em janeiro, no período de 2 a 15, vão estar fechadas. É um recesso escolar. Depois dessa data, então, eles também podem, até agora, dia 31 de dezembro, e depois do dia 15 de janeiro, fazer as suas matrículas. Muito obrigada pelas orientações. Vlada de Santos, de Rio Claro, para o Região Notícias. Vlada, daqui a pouco a gente volta a se falar, né, em Rio Claro, os cursos do EJA são oferecidos em 10 escolas e a matrícula é de graça. Agora a gente também tem informação para você que está em busca de emprego nessa última semana do ano. Veja as vagas abertas hoje na região. Em Araras, tem vagas para analista financeiro, auxiliar de enfermagem, caldeireiro, costureira, desenhista mecânico, engenheiro civil de estrutura metálica, farmacêutico, mecânico de refrigeração, montador de móveis e programador de CNC. Se você se interessou, procure o posto de atendimento ao trabalhador na Avenida Zurita 681, no Jardim Belvedere. Para mais informações, ligue 19 3544 8538. E agora o assunto é uma novela que parece não ter fim. Eu falo, é claro, da dengue. Todo mundo sabe dos riscos, das formas de prevenção, mas ainda tem muita gente que pisa na bola quando se tem que assumir a responsabilidade de manter casas e terrenos limpos. Os números da doença registrados aqui em Rio Claro nesse ano mostram a falta de consciência da população. Vlada de Santos fala agora sobre isso para a gente. Os casos de dengue em Rio Claro já ultrapassam os 1.700. Esse número pode aumentar ainda mais caso a população não se conscientize. É sobre esse assunto que eu converso aqui com a Kátia Curado, coordenadora dos trabalhos da dengue aqui no município. Kátia, estamos no verão, calor de dia, chuva no final da tarde. É uma época crítica que pode causar epidemia? Isso, na verdade os cuidados já vêm sendo alertados com a população. É uma época bem crítica, bem perigosa nesse sentido. Então pedimos à população que colabore no sentido de evitar os criadores e recipientes porque a época é propícia. Que cuidados devemos ter dentro das nossas casas, Kátia? Principalmente olhar as questões dos recipientes que ficam expostos, né, a chuva, as pessoas que vão sair para viajar, não esquecer de realizar manutenção de caixas d'água, piscinas, bebedouros de animais, não deixar esses recipientes expostos para que não tenham uma ingrata surpresa ao voltarem. Muito obrigada pelas informações. Vlada Desantes para o Região Notícias. Bom, e vale reforçar também que a falta de consciência de alguns pode colocar em risco a saúde de toda a vizinhança. E Limeira resolveu punir quem não colaborar com a prevenção da dengue. A repórter Karina Rossi traz as informações. Já está valendo aqui em Limeira a lei municipal que prevê multa para quem recusar as ações de prevenção à dengue. A punição deve ser aplicada se o morador recusar a visita da equipe de combate à dengue ou se não facilitar o acesso ao local, até 24 horas após a notificação, ficando então sujeito ao ato de infração. A autoridade sanitária deverá avisar a polícia sobre possível prática de crime. A pena prevista é de um mês a um ano de detenção e multas que variam de R$ 50 a R$ 100. De Limeira, Karina Rossi para o Região Notícias. E quando não se permite a vistoria dos agentes da dengue, se responde pelo artigo 268 do Código Penal, que é o de infração a uma determinação do poder público. Bom, e para encerrar essa edição, a gente vai mostrar agora mais uma iniciativa de Piracicabra para enfrentar aí a temporada de chuvas. Depois da maior enchente registrada no município no início desse ano, a cidade tem tentado agora organizar, preparar as pessoas para enfrentar o problema que pode voltar. Moradores e comerciantes receberam um selo de identificação para veículos, o que deve garantir e facilitar a entrada e saída de pessoas antes e após as enchentes. Também foi entregue um folheto que explica os procedimentos que devem ser seguidos em caso de transbordamento do rio. A ação aconteceu depois que as casas da Rua do Porto também receberam numeração. As medidas fazem parte do programa de prevenção que é realizado na cidade. Em caso de emergência, a defesa civil deve ser acionada pelo número 199. E outras informações você encontra no portal de notícias tvclaré.com. Uma boa tarde para você e um bom começo de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho